Música Música Um dormir, um sonhar com amanhã Um despertar Um esperar aquela alvorada Pra um sentir o calor do novo sol Sabor de um novo dia Um dormir, um sonhar com amanhã Um despertar Um esperar aquela alvorada Pra um sentir o calor do novo sol Sabor de um novo dia Música 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 Música